Caso vocês visitem o Museu Militar em Viena, bem em frente à direita e esquerda, vou mostrar aqui o lado direito, tem uma galeria com vários canhões do século XVI e XVII. Em frente também se encontram alguns para tirar foto, mas caso vocês querem visitar uma parte, eu acho muito legal, bem aqui ao lado, olha só, tem o famoso parte de canhões, canhões do século XVI. Quando o museu está aberto, isso aqui também está aberto, vocês podem entrar e ver, olha só, muito legal, né? Esses são canhões originais, hein? Incrível, muito legal. Fica a dica de Viena, se você vem para Viena e vem visitar o Museu sobre História Militar.